Então pessoal, eu sei que a gente não tá no mês do Halloween ainda, mas hoje é um dia especial Dia 21 de setembro, aniversário do Stephen King É, o Tio King E eu vou fazer hoje um vídeo muito especial pra poder comemorar esse dia que a gente, fã do horror, aprecia tanto Que é o aniversário desse nosso velhinho do terror aí Ele tá fazendo 69 anos E hoje eu vou mostrar pra vocês 3, 6, 9 dicas pra você conhecer Stephen King Pra você começar a ler Stephen King Pra você começar a conhecer a obra desse cara Então vem comigo logo depois da nossa abertura Então eu tô aqui todo caracterizado, meio de vampiro, meio de gótico, não sei o que é isso aqui Porque eu quis fazer um vídeo especial, um vídeo legal E eu separei então pra vocês aqui algumas dicas muito legais Então vamos lá 3 livros do Stephen King Tidos aqui no caso como romances Ou seja, eu não vou indicar 3 livros de contas Eu vou indicar 3 romances 3 obras completas do Stephen King Pra você que quer começar a ler esse autor Que quer começar a entender um pouco mais Sobre o autor que a gente gosta tanto E minha primeira dica desses 3 livros pra conhecer Stephen King É chover no molhado Só que ele teve problemas com bebida Esse tipo de coisa Então ele fez muita burrada E acontece que ele tá no fundo do poço Ele era um professor até bem respeitado Mas por causa da bebida ele afundou a carreira dele de professor Ele tá no fundo do poço mesmo E como o último recurso pra não deixar a família dele aí a falência total Ele resolve aceitar o emprego de cuidador de um hotel Quando esse hotel fecha no inverno Que é o hotel Overlook E esse hotel é um hotel gigantesco E na estação do inverno Ele fecha porque ninguém vai lá E a neve chega a muitos metros de altura E fica aquela coisa bem feia mesmo, isolada E eis que ele resolve tomar conta do hotel Tomar conta da caldeira Que mantém o hotel sempre aquecido Pra não congelar esse tipo de coisa E ele mas a família dele se mudam pra lá Mas... Sempre tem o mais né Esse hotel é mal assombrado E o iluminado do título aqui É o filhinho dele, o Danny Porque ele tem certos dons paranormais Ele consegue ver o futuro Ele consegue ver fantasmas E um monte de coisa E o livro é sensacional Quem quer conhecer Stephen King Precisa começar por O Iluminado Porque essa obra é maravilhosa É muito bem escrita Os personagens são simplesmente magníficos Bem desenvolvidos como sempre Que é uma característica recorrente Dos livros do Stephen King Ele desenvolve muito bem os personagens E o terror aqui é bem grande Então eu recomendo demais O Iluminado Minha segunda recomendação de livro Pra você conhecer Stephen King É então Misery, Louca Obsessão E aqui nós temos então o King Arriscando fora do horror sobrenatural Aqui nós temos um terror mais psicológico Nós temos aqui O nosso personagem principal Paul Sheldon Que é um autor famosíssimo Ele escreve muitos livros de sucesso Mas ele já está de saco cheio Da série principal dele Que é a série de livros da Misery Que digamos que é uma série de livros Meio que É uma aventura medieval Onde esse personagem principal é a Misery Ele enfrenta muitas aventuras Esse tipo de coisa E ele já está de saco cheio De escrever esse tipo de livro E acontece então Que ele resolve mudar A sua linha de editorial A sua linha de escritas E ele mata a Misery No último livro Mas acontece que o Paul Sheldon Sofre um acidente de carro Em meio a nevasca gigantesca E fica atolado na neve E ele é salvo Pela nossa querida personagem aqui A Annie Wilkes A Annie Wilkes Se diz ser a sua fã número um E ela resolve ler O último livro da Misery Ela não sabe que a Misery Vai morrer ali E ela sabe aquele tipo de fã Obcecada Que tem tudo ao autor Que ama o autor E que idolatra E gosta muito da personagem Pois é Tanto é que ela tem uma porca Uma porca grande Gigantesca Chamada Misery Em homenagem A personagem do livro Que ela tanto gosta Da série de livros Que ela tanto gosta E ela descobre Que o Paul Sheldon Matou a Misery Nesse momento A mulher fica louca Possessa E prende o Paul Sheldon Na cama e fala Você vai escrever O retorno de Misery Você não pode matar ela E o livro continua A partir daí Vocês podem ver que é uma obra fina Até pouco tempo Era uma obra rara De se encontrar Mas a Sumo de Letras Nos brindou Com essa edição belíssima aqui E o livro é maravilhoso É muito bem escrito também Personagens simplesmente Fantásticos Inamoráveis A Annie Wilkes Gente Ela é uma vilã Carismática Gente Eu fico de boca aberta Como que Eu gostei da Annie Wilkes Como que pode acontecer Uma coisa dessa Ela é uma vilã terrível Mas eu gosto dela Eu não sei explicar isso Não sei se eu sou muito certo Mas é um livro maravilhoso Também é uma ótima obra Para você começar a ler Stephen King E a terceira e última obra Que eu indico Para quem quer começar a ler Stephen King Não se assustem É esse blocão aqui Esse gordinho gigantesco aqui Sob a redoma Não se assuste com o tamanho do livro O livro é enorme Mas eu acho que é um dos livros Com a narrativa mais fluida Que o Stephen King já escreveu Em toda a sua carreira Aqui a narrativa é muito fluida Muito rápida Você simplesmente devora o livro E a história é a seguinte Nós temos essa pequena cidadezinha De Chester's Mill E ela do nada Simplesmente acorda Durante a manhã E tem uma redoma gigantesca Ao redor de toda a cidade Impedindo que qualquer um saia E qualquer um entre na cidade E as consequências Dessa redoma ao redor da cidade Vão ser catastróficas Porque vai mostrar E liberar o mal Dentro das pessoas ali dentro E eu não posso falar mais nada Além disso Sobre esse livro O livro é sensacional também É um livro fantástico É um livro de personagens É um livro Propriamente pra isso Pra você conhecer os personagens Dessa cidadezinha Pra você adentrar a vida deles E pra você ficar de boca aberta Com o quão bons personagens São desenvolvidos Aqui nesse livro E com certeza É uma obra fantástica Pra você começar a ler Stephen King Agora a segunda parte Desse vídeo É onde eu indico Três contos Pra você começar a ler Stephen King Pra você conhecer Qual é a parada do cara E eu começo então Com um conto Que virou uma série De filmes famosíssima O conto então Está aqui nesse livro Sombras da Noite Que por sinal É um dos meus livros Favoritos do Stephen King E o conto se chama As Criancinhas do Milharal Vocês já devem saber Do que eu estou falando Né Esse conto aqui Deu origem então Aquelas cine-séries Famosíssima Colheita Maldita Que tem vários filmes E Vamos dizer que Só um presta E ainda sim Mais ou menos Porque o resto Eu achei bem ruimzinho Mas o conto Gente O conto é aterrorizante Ao extremo Nós temos então Aqui um casal Eles estão meio em crise Brigando e tudo mais Eles estão Numa estrada E estão percorrendo Essa estrada Estão perdidos E tem milho de cá Tem milho de lá Não encontram civilização Em lugar nenhum E estão indo Estão indo Estão indo Até que eles chegam Em uma pequena cidadezinha No meio desse milharal Eles vão vendo Que a cidadezinha Está totalmente vazia Exceto por uma coisa As crianças da cidade Estão lá E elas tem Um comportamento Muito estranho Eu paro de contar por aqui Porque é um conto Né gente Um conto é pequeno É um conto de poucas páginas Mas esse conto É de tirar o fôlego Esse conto Deixa a gente Com agonia É um conto Simplesmente Perfeito Vocês vão amar Esse conto Com certeza Quem quer conhecer Stephen King Vai adorar começar por aqui O segundo conto Que eu tenho pra indicar pra vocês É então um conto Que está presente Neste livro aqui Tripulação de Esqueletos E o conto em questão Se chama A Balsa E aqui nós vamos ter O Stephen King Indo pro lado do gore Pro lado do trash Porque nós temos O seguinte caso Um grupo de adolescentes Que estão de saco cheio de escola Que já estão morrendo De vontade de entrar De férias logo Resolvem sair Um pouquinho mais cedo Dos seus afazeres De faculdade De escola E irem pra essa Pequena praia É mais um lago gigantesco Que tem No interior De uma cidadezinha Aqui Que fica bem afastado No verão Esse lago Fica cheio Mas eles resolvem Alguns dias antes O que faz com que eles Cheguem lá E esteja totalmente vazio Eles querem pra lá Pra nadar Pra tomar sol E tudo mais Eles resolvem ir Então ficar numa balsa Que está bem no meio do rio E estão Então os quatro lá Dois rapazes Duas moças Curtindo o sol Conversando Brincando Até que Uma mancha Enorme Preta Gigantesca Aparece Do lado Da balsa E essa mancha Parece ter vida Porque ela vai se aproximando Cada vez mais E aí Que o terror Começa Eu paro de falar por aqui Também Porque é um conto É um conto curto É um conto que mostra Muito bem o lado Do terror Do Stephen King Com tipo Terror anos 80 Com adolescentes Esse tipo de coisa E é muito legal Esse conto Gente É muito Eletrizante E é Eu adoro esse conto E por fim O terceiro e último conto Que eu tenho pra indicar Pra vocês Do Stephen King Na verdade Não é um conto É uma novela Está presente nesse livro aqui Excluidão Total Sem Estrelas E a novela em questão Se chama 1922 E essa novela É sensacional Aqui nós temos Nossos personagens principais Que são pai e filho E a esposa Acabou de se separar Do marido E ela quer Porque quer vender A fazenda Onde eles moravam Porque ela não quer Morar mais ali Não sei o que Não sei o que E vai dar um rolo todo Ela quer vender E parece que a fazenda Do lado Se ela conseguir vender Pelo menos a parte dela Vai se instalar ali Uma coisa que vai denegrir Muito as terras do marido E o marido resolve Então matar ela Para poder ficar Com a parte dela Da fazenda E é aí Onde a história Continua E esse conto Está entre um dos meus Contos favoritos De todos os tempos Porque ele é Assustador Ele é muito bem desenvolvido No quesito personagens Ele tem uma trama Ele tem uma trama mirabolante Ele tem uma reviravolta Enorme no final É um conto Magnífico Gente É um conto Espetacular As minhas três últimas indicações Vão para três filmes Do Stephen King Que você precisa ver E a minha primeira Vai para então O Nevoeiro De 2007 Esse filme É baseado No conto De mesmo nome O Nevoeiro Está mais uma novela Porque ela é bem grande Mas ela também É muito boa Mas eu indico o filme Porque o filme Tem um final chocante Tem interpretações Sensacionais Gente A Marcia Gay Harding Que faz A senhora A senhora evangélica Ela está Incrível no papel E o filme É muito bom Sem contar Que tem um toquezinho Lovecraftiano ali Então vocês vão gostar demais Quem gosta do HP Lovecraft Vai adorar o filme O segundo filme Que eu indico para vocês Conhecerem Stephen King É A Espera de um Milagre De 1999 Michael Clarke Duncan É o que marca esse filme A gente sabe A gente tem o Tom Hanks ali Que é um ator Excelente nesse filme Mas o Michael Clarke Duncan Marcou demais Como John Coffey A história é incrível E mostra uma outra faceta Do Stephen King Algo fora do terror É muito legal isso E o terceiro filme Que eu indico para vocês Conhecerem Stephen King É um classicão Que todo mundo Tem que assistir Independente se é fã Do King ou não Carrie Einstein De 1976 Dirigido pelo Brian De Palma Mas temos três versões A versão de 76 A de 2002 E a de 2013 As três versões São boas Mas a melhor Com certeza É a de 76 Dirigida pelo Brian De Palma A C.C. Space É como a Carrie Tá maravilhosa E gente Aquele filme É muito bom Releve os efeitos Especiais fracos Né gente Pra época 76 né gente Mas leve em consideração A direção A atuação Todo o esquema Ficou incrível O filme é maravilhoso E com certeza Você vai gostar Dessa história Então pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Foi complicado fazer aqui Porque a minha filha Estava o tempo todo Aqui chamando a atenção Mas agora Consegui terminar Espero que tenham gostado São dicas que eu acho Que são muito boas Muito importantes Pra você conseguir Começar a ler Conseguir começar A conhecer as obras Do Stephen King Eu acho que isso É o essencial dele Para quem está Começando agora Nas obras dele E fica aí Esse especial Muito legal Pelo dia do aniversário Desse nosso cara Que a gente gosta tanto O Tio King Feliz 69 anos de idade E tomara que ele vá Muito longe De um lance muito livre De terror bom pra gente Até o nosso próximo vídeo Tchau tchau